Paz querido, tudo bem com vocês? Sou o Pastor Ranieri, sejam bem-vindos ao canal. Você que é líder de célula, você que tem o seu pequeno grupo, olha só, hoje eu quero compartilhar com vocês algo que eu tenho levado para os meus líderes de célula e tem sido muito importante, nossas células têm crescido, a igreja tem se estruturado, tem sido algo muito forte da parte de Deus. Querido, hoje eu quero falar sobre a importância de pagar um preço para que dê certo a célula e o pequeno grupo e os líderes venham crescer, em nome do Senhor Jesus. Mas antes, solta a vinheta aí, editor. Querido, Jesus tinha várias pessoas que o acompanhavam, o seguiam, uns para se alimentar daquilo que ele tinha para dar, outros para ouvir a palavra que também é um alimento. Jesus tinha 12 discípulos que andavam diariamente com ele. Alguns dos discípulos eram bem-chegados, outros chamados discípulos do amor, mas tem um que se destacava. Esse um se chamava Pedro. Pedro tinha algo que os outros discípulos não tinham. Pastor, o que Pedro tinha? Pedro tinha atitude. Querido, você que é líder de célula, você que está iniciando esse trabalho, você é pastor que está iniciando na tua igreja, você é líder que o pastor te levantou para que você inicie esse trabalho. Uma das coisas e características de um líder de célula, e células que crescem, é pessoas que têm atitude. Observe que Pedro, que não era o discípulo do amor, João era o discípulo do amor, João colocava sua cabeça ao peito de Jesus, mas apenas Pedro experimentou algo tremendo com Jesus. Se teve uma pessoa que andou sobre as águas sem ser Jesus, essa pessoa foi Pedro. Pastor, mas Pedro afundou. Sim, mas Pedro teve atitude de descer do barco e ir em direção àquele que estava chamando. Jesus falou assim, Pedro, vem. Querido, eu queria que você entendesse que Pedro, pela atitude que ele tinha, que Pedro teve naquele momento uma atitude, Pedro não estava apenas caminhando sobre as águas, mas Pedro estava caminhando sobre a palavra que Jesus estava dando para ele. Pedro, vem. Então, nesses dias de hoje, pessoas com atitude, pessoas que estão direcionadas num trabalho de evangelizar, ganhar alma, células que crescem, líderes que crescem, são líderes que têm atitude. E para ter atitude, toda pessoa que tem atitude, ela está disposta a pagar um preço. Pedro pagou um preço descendo do barco e indo até Jesus. Querido, células que multiplicam e crescem, líderes que se destacam, são líderes que pagam um preço. Pastor, o que é pagar um preço? Deixa eu falar uma coisa aqui para você, querido. Pagar um preço. Pagar um preço, que preço eu tenho que pagar? Preço de oração. Todo líder que ora, ele se destaca. Todo líder que ora, ele cria uma intimidade com Deus, sabendo assim o que Deus quer para a sua vida. Então, assim, líder, pastor, estou com dificuldade. Pastor, estou passando um problema na minha célula. Pastor, eu não sei como agir na minha célula. Primeira dica que eu te dou aqui é atitude e pague o preço. Pagar o preço como, pastor? Em oração. Todo pastor que ora, todo líder que ora, ele se destaca porque ele cria uma intimidade e ele começa a cessar algo no coração de Deus e faz com que a sua célula cresça em nome de Jesus. Olha só, não trabalhe para ele, esteja com ele. Jesus não nos chamou para trabalhar para ele, mas sim para estar com ele. Então, deixando aqui essa palavra, a minha oração é que você cresça, multiplique em nome de Jesus. Então, até o próximo vídeo, a próxima dica e fui!